Música Senna que largou Em décimo sexto 517 segundos de diferença para a próxima E veio tirando cada segundo Fez uma ultrapassagem fantástica Botou frente No seco da chuva Foi-se embora Balançou o carro de Senna Ele teve que segurar, cortar o lance do carro Porque tinha um retardatário muito lento na sua frente Faz a ultrapassagem aí, então Senna Outra vez ele vai para a freada do curvão Aí Senna A pista molhada, o pneu liso O carro insiste em sair e traz no braço Faz mais uma ultrapassagem em cima de Arnul Faz a ultrapassagem em cima dos dois Vai outra vez para a freada da Schengen Arnul atrás dele Também por lá o Martini Puxa a curva para a esquerda Na parte de alta Já não vai na zebra Aí vem Senna Para a freada da Schengen Ele vai para completar 50 voltas Para partir para a última volta No grande prêmio do Japão Para partir para a última volta Para vencer a corrida Para tentar chegar ao título de campeão do mundo Faz sair com Senna 50 voltas completadas Você viu ali a posição depois de 49 50 voltas completadas Vai para a volta final Ayrton Senna São 5.859 metros Ayrton Senna do Brasil Doze pole positions Na temporada Record absoluto de pole positions Ele vai tentando chegar À sua oitava vitória O que é um recorde Também absoluto de vitórias Em uma só temporada Para atingir o seu primeiro título mundial Na Fórmula 1 Aí Ayrton Senna Vai tentando ganhar a metade do circuito De madrugada o Brasil acordado Aguardando a bandeirada de chegada Para Ayrton Senna Décima quinta etapa da temporada Senna Vai tentando para colocar Mais de 50% de vitórias Em uma só temporada Se aproximando da oitava vitória De um sonho que ele alimenta Desde os primeiros anos Quando o seu Milton Seu pai fez e lhe deu o primeiro kart Quando ele partiu Para ser campeão de kart Para ser campeão inglês de Fórmula 4 Para ser campeão inglês e europeu De Fórmula 2 mil Para ser campeão inglês De Fórmula 3 Aí vem Ayrton Senna São poucas curvas São poucos metros Aí vem Senna Sai do curvão Vem ganhar a parte de alta Outra vez no circuito Ele tem muita vantagem Para a próxima É a confirmação De um talento Da garra Da vontade Da determinação De um piloto Aí Senna No grande prêmio do Japão Apontando para a vitória Vai frear Pela última vez Para passar Da chinquene O diretor de prova Aguarda O Brasil inteiro Aguarda Ayrton Senna É Henrique O Punho Vibra É a vitória Ayrton Senna Do Brasil Campeão Brasil Ayrton Senna Do Brasil A vitória Brasil Brasil A explosão Da emoção De Senna Quem conhece Bem aí São Senna Sabe que será difícil Ele encerrar Ser alguma coisa Brasil Brasil A vitória A vitória Dentro do capacete De Senna Os dois punhos Dois dias E o venido Uma corrida Fantástica Um título Impressionante Porque ele veio De décimo Deixo Colocado Para tirar Dezessete Segundos Nada mais Brasil Para fazer A outra passagem Ele abre a viseira E chora Corpiosamente No cockpit De seu carro A isocena É a realização De um sonho Aí Rondene A vibração De St. Nicholas Você não viu A placa Cobre o rosto De Nicholas Mas ele foi Um engenheiro Que trabalhou direto Com o Senna Em toda a temporada Ele faz o final Seu final Característico É o que opõe O direito Aí está Brasil Agarra O centro De profissionalismo Poucas vezes Disto O homem Que vive Que acorda Que almoça Que antes Que enorme Fórmula 1 E a sua profissão Que se determinou Há muitos anos Queria Porque queria E com todos Os méritos Conquista o título Mundial De 1988 Não há necessidade De conferir Senna É recordista Mundial De 4 positions Uma temporada É recordista Mundial De vitórias Em uma temporada E é campeão Mundial De Fórmula 1 É o 6º título Mundial Do talento Brasileiro Na Fórmula 1 Em 16 anos Os 2 De Emerson Ficbaldi Do grandíssimo Emerson Ficbaldi Os 3 Do grandíssimo Nelson Piquet E agora Quem sabe O primeiro De uma série Do fantástico Ayrton Senna De uma série Uma segunda De uma série De uma série Ah